A gente está aqui no último dia da Fórmula SE Brasil, em Piracicaba. A gente está preparando o B20, o nosso protótipo elétrico, para ir para o Enduro, a nossa última competição, é a mais importante. O carro vai rodar 22 km sem parar, usando o máximo da potência, da confiabilidade, toda a dinâmica que a gente projetou e trabalhou nos últimos anos. A gente está com uma expectativa muito alta, a competição esse ano está vindo bem forte, outras equipes e outras faculdades com elétrico também estão indo bem, porém o nosso carro já vem tendo uma boa performance já faz muito tempo, a equipe dedica muito tempo para o projeto. A gente está dando o nosso melhor a todo momento. A gente está dando o nosso melhor a todo momento. A gente foi muito melhor do que a gente esperava, a gente conseguiu no último minuto, a gente deu o nosso melhor e o carro conseguiu andar, completou o Enduro. Foi difícil, eu acompanhei esses meninos aí, esses últimos meus dias aí, trabalhando intensamente, você acaba absorvendo essa vibração, essa vontade de vencer. E isso me emociona bastante. E aí E aí E aí E aí E aí